Esse faca, eu tava até brincando com a Vicky aqui, que pra mim me lembra muito aquele meme dos dois cachorrinhos com a porta brigando, né? Só que no caso, quando abre a porta, vão igual maluco, né? Porque ficam se estudando e aí, na hora que começa, é uma chacina. Vai, Napa, eu quero ver na rua o faca. Mentira, brincadeira, brincadeira. A gente vai trocando uma ideia aqui. Eu quero lhe perguntar, faca, kit, faca e luva. Quem aí você acha que tá com a melhor? Tudo bem que a gente tá vendo bem a pobre da Nani, né? Então, eu já ia comentar que a da Nani é bonita, hein, velho. É um kitzinho azul ali, combinando. Eu gosto. Eu, na época que eu jogava, eu não tinha uma luvinha, né? Eu sentia a falta da luvinha, mas eu gosto muito dessa luvinha da Isa aí também. Eu acho que ela é braba. E aí, uma carambite ou uma butterfly? Ih, peguei no coração, né? Ah, eu sou do time da butterfly, hein, velho. Cara, quem era WP e que não é do time Alp e Butterfly tá jogando errado porque não acompanhou o falenzão, cara. Isso é verdade, isso é verdade. Fala aí, então, quando ele... Quando ele usa, né, eu acho que ele usa até hoje, às vezes ele muda de skin, mas quando ele usava a WP Headline, famosa Linhas Vermelhas, né? E a butterfly Crimson Web, das teias da aranha lá, pô... Não tem como, cara. Aí, ó, olha, analista de skin Napper, alô, senhores investidores de skin, tá? Por favor, entrar em contato com a Napper pro entendimento aí de qual é a melhor questão aí de bancar. E tem gente que vive só de skin, né, Napper? Ah, tem, tem. Valorizou muito. E vou te falar que eu, uma vez, eu acabei fazendo umas coisas que não deveria ir e perdi minha carambite. Eu fiquei tão triste, cara, mas tão triste. E eu me arrependo muito porque hoje eu estaria... Que sa rica! Quem sabe? Com certeza aí tá lá, freeze time na tela. A gente que vem tirando uma resenha mais uma vez. Muito obrigada a todos que estão presentes aí no nosso chat. Todo mundo que está aí, não só trocando uma ideia no chat, mas aqui ligado na transmissão. A todo mundo que está fazendo watch party, tá? Eu sei que tem uma rapaziada aí gigantesca fazendo as watch parties. Muito obrigada aí pela torcida e por, obviamente, acalentar o nosso cenário feminino. Tá aí na perpície, tão na tela, a equipe da Fúria que vem atacando no seu lado TR. A equipe das Demons que vem defendendo lá do CT. A Fúria vem pra jogar em bloco pela região do Sapão. A entrada vai ser eminente, bomb site da B. Olha a Julie, consegue a primeira capitalização. Isa logo na sequência. A Gabs por aqui, consegue a primeira kill ali pra cima da Pops. Elimina a Godz, eliminada na sequência. A Julie consegue fazer a kill. A trade vem pela K-Sensei. E a situação agora é 2v2. K-Sensei na tela. E é o momento. É, agora aqui a equipe do Fluxo vai chegar somando, né? Mas talvez consiga pegar a K fora de posição. A K já pega a informação. E é isso, né? Boneco grudado e aí o Unger. Tapa um, tapa dois. Tá lá. Aí um resolve. E o pistol fica nas mãos das Demons. Cara, que reflexo da E1, né? Bom pistol da Fúria aí que quebra o ritmo, né? Faz essa passagem, Sapão. Mas a equipe do Fluxo também entende muito bem, né? Faz uma aposta ali. Tem só uma jogadora pra região do A e joga quatro jogadoras pra B. A Godas pulando ali na região do Tóxico. Pega muita informação. E aí na situação de 2x2 aí, um brilhou, né? Balaça dela aí. Mas mesmo assim, a Fúria consegue colocar a C4 no chão. Então vem com esse armado aqui, ó. Lá no mapa da Inferno a gente viu que deu problema, hein? Tá aí, Force. Vai. Equipe da Fúria que consegue, né? Ao menos colocar essa C4 ao chão. Dá o viés ali daquele dinheiro. Então vem o Force. A equipe das Demons que vai colocando prioridade defensiva nesse Bomb da B. E agora alternância aqui de como esse Bomb Site da B possa ser trabalhado na Apera. Elas explodiram pelo Sapão. Agora a explosão é pelo Cimento. Consegue a primeira eliminação a Isa. Cai logo da sequência agora a Isa. E a Poppins treidada. Cai a Julie. Belo trabalho da K-Sensei. A equipe da Fúria consegue achar a supremacia numérica. Novamente a pressão em cima dos ombros da Nani e da Jünger. Só que aqui o ideal já seria até mesmo bater em retirada. Guardar esses armamentos. Porque a gente sabe, né? Já vai fazendo isso, já. A perda do Force normalmente é um econômico para o CT. É aquilo que a gente falou lá no mapa passado, né? Ainda cantei a bola. Fúria plantou. Vai fazer o forçado de novo. Vamos ver se elas conseguem encaixar. E encaixa, né? Faz esse split aí pro B, né? Região do Sapão e Cimento ali jogando simultaneamente. E não sei qual das jogadoras da Fúria foi. Mas teve uma jogadora que fez uma flash perfeita pra ter essa abertura ali da região do Cimento pra trás do Bombe e pra região do Sapão, né? Então roundaço aí da Fúria. Um a um. Tudo igual. E agora aquela situação de drama pro fluxo, né? Porque tem que forçar nesse round aqui pra tentar surpreender a equipe da Fúria. Assim como elas fizeram, né? Mas se caso perde esse round, perde os armamentos, é um econômico completo. Volto a dizer, é aquele round que talvez seja melhor você até perder o pistol do que perder esse forçado. É exatamente todo um drama para os torcedores do fluxo. Aqui é rezar, né? Pra esses rifles remanescentes verbalizarem. Pra equipe da Fúria, quem sabe até mesmo a virada. A Gabs vai fazendo aqui o trabalho um pouco mais como ponta passiva, né? A equipe da Fúria jogando um pouco espritado nesse início. Esperando, quem sabe, um avanço das demons. Entenderam pelo contexto do jogo, né? Não é um armamento forte. Então sabe que esse avanço pra querer surpreender possa acontecer, Nato. Exatamente, né? Agora vem o gasto de utilitários aqui por parte da equipe do fluxo. Tenta chamar a atenção. A Nani tá muito bem avançada ali na região do parquinho. Então sabe que não tem ninguém da Fúria ali naquela região da caverna. Já veio atropelar aqui, ó. E tá aí, Ana X. Consegue a eliminação pra cima da Julie? Cai logo na sequência pela Godz. E a Isa tá lá. Olha aí o Unger. Fazendo um belo trabalho. Otimização da ligação. Consegue a eliminação pra cima da Gabs. Poppins dentro do bombe. É eliminada, minada pela K-sensei. Vem os bons usos de recursos da Fúria. Pra colocar essa C4 ao chão. A Isa e o trabalho de colar boneco novamente. E o Unger e a Nani. Elas que vão tentando. Tem colete, tem kit na mão da Nani. Se conseguir essa eliminação bom. Quem sabe é que elas vão tentando. Gabi eliminada na sequência. A flash da K-sensei não conecta. Porém, ela mesmo resolve. É 2v1. Cai a Unger e é ponto furioso. Ponto furioso. Eu ia até brincar aqui que a Nani e a Unger. Inimigas do fim, né? Porque é o terceiro round ali que elas acabam ficando com esse piano, né? De dar o retake. Mas é muito bom round da Fúria. Como você mencionou, né? Elas usam os utilitários muito bem. Mesmo depois de ter conseguido algumas kills. Joga de uma maneira madura, né? Esperando o possível erro da equipe do fluxo. E depois, quando essa C4 tá no chão, elas entendem muito bem como jogar, né? O posicionamento de mira. Até errou a flash ali, mas conseguiu consertar. E agora, como eu tinha mencionado, é round econômico por parte do fluxo. A gente vê elas fazendo meio que uma aposta ali na região do B. Mas a equipe da Fúria intenta isso muito bem. E vai jogando naquela cautela, né? Que a gente já tinha mencionado. Que é um ponto muito positivo dessas duas equipes. Quando sabe que a economia do outro time tá fragilizada. Perfeito. Todo o respeito, né? A equipe da Fúria vai gastando um pouco de relógio. Provavelmente vem a explosão por esse bomb site da B. A Julie tem que reposicionar. Ela que tava na região do Tox. A Molotov é muito boa. E a Isa, Mc10, consegue fazer a primeira capitalização pra cima da Julie. Vai vendendo aqui um possível fake. Ela que tá ainda, né? A C4 que não tá chegando junto. A Isa, mais uma boa eliminação. Vem pra três eliminações, a Isa. A Mc10 canta. E o anti-eco vai sendo proporcionado pela equipe furiosa. K-Sensei aqui na POV. Elimina a Nani. Olha essa P250 atirando sozinha. Belo trabalho da Jünger. Otimização da Smoke. Porém não tinha armamento, não tinha muito o que fazer. A Gabs consegue fazer essa eliminação? Três a um, Fúria. Cara, que bala que foi essa da K, né? Mas, além disso, o que a Isa tá jogando no dia de hoje é brincadeira, né? De novo, ela aparecendo aí. Sendo uma fortaleza aí pra equipe da Fúria. Conseguindo bons abates, kills de impacto, né? Facilitando o round aí pras Panteras. E de novo, volta a pontuar. Que trabalho excelente de calma, né? A gente vê que a C4 acaba nem indo ao chão ali. Mas, mesmo assim, elas mantém a calma pra trazer o round. Agora sim, vai começar o jogo aqui. Podemos dizer assim. Armada de ambos os lados. A WP, tanto nas mãos da I1, quanto nas mãos da K. E a Isa, que era a própria C4, né? Ela fez o entre, ela com a C4. Falou, relaxa que eu resolvo. E resolveu, né? E essas eliminações na perda e SMG são extremamente importantes. Porque o loss bonus, na verdade, o bonus de recompensa dela é maior do que os rifles, né? A gente tá falando de 600 menos a P90, tá? Gabs por ali. Tanto que você vê o dinheiro da Isa agora, né? Pois bem, olha lá. R$8.100 no banco, então... Rica! Tá aí, 3x1. A equipe da Fúria vai conseguindo uma boa virada. Um tanto quanto a Páticas ali no Pistol, né? O Pistol de reconstrução das Demons. E olha ela. Elimina a Nani. A Nani que vinha pra informação do fundo. Ela consegue expotar mais uma jogadora pelo próximo ali, né? Da região de Plant, Default, né? Jogando um pouco abaixo ali do Default. Atrás do Default, na verdade. A Gabs que vai fazendo trabalho pela rua, mais o bloco, bem pela explosão do fundo. E as Demons têm que tomar cuidado, né? Elas que parecem que já vão divando realmente a região pra guardar o armamento. Sábias, maduras. Aqui possa ser o quarto ponto furioso. Porque as Demons vão guardar, vão guivar e trabalhar lá o bombsite da B pra guardar os seus armamentos, né? Exatamente. E eu queria dizer esse ponto aqui. A gente, desde o pré-jogo, tava falando sobre o quesito de ponta passiva da Fúria, né? Que geralmente é a Gabs que faz. Tem rounds que é a Gabi. Então, eu gosto muito que a Fúria tenha essa variedade. Esse round aqui, a gente viu a Isa fazendo isso. Ela tava pra região do fundo enquanto a equipe da Fúria tava espalhada pelo mapa tentando pegar a informação. E aí, ela chama a rotação. Ela acaba sendo esse entre. Tanto que a gente vê ela punindo a jogadora do Fluxo ali, avançando. Chama a rotação do seu time. E aí, já inverte, né? A Gabs acaba fazendo o quesito do Lurker que é o que a gente tá mais acostumado. Então, tô gostando de ver esse TR da Fúria. Tinha elogiado o TR por parte da equipe do Fluxo. Mas a Fúria tá mostrando aqui que tem um TR também muito sólido, muito bom, de muito entendimento, né? Tá na vantagem aqui. A gente sabe que quantos mais rounds de TR elas conseguirem fazer melhor vai ser quando virar pra elas. E por parte da equipe do Fluxo aqui, tá faltando entender um pouco como tá jogando, tá faltando um pouco de agressividade. Tanto que a Isa tava avançada há muito tempo ali no fundo. Tem que ter esse contestamento, seja no meio ou seja na região do Sapão ali que a Fúria também tá gostando muito de jogar. concordo, precisa de um contesto. E a equipe das Demons tem várias Team Plays, principalmente pra colocar a Nani numa situação de avanço pelo parquinho, né? Então, falta um contesto intermediário das Demons pela região ali do banheiro, um pique abusado ali pelos balões. Pode surpreender e pegar um pouco aqui as meninas da Fúria desprevenidas, né? Vamos ver como que a equipe das Demons vem forçando tudo o que dá e o que não dá pra jogar conforme os três armamentos remanescentes do round anterior. A K-Sensei vai trabalhando o seu armamento de ofício, puxa agora a recuperação do soldado C4, enquanto a Gabs vai fazendo esse trabalho e ela pode aprontar, vai usando a Smoke como cover, consegue a primeira eliminação, tem a Gaia em mãos, vai tomar pressão por aqui. Gabs, duas kills e fez a baguncinha no bombe da B. A Nani pune a Ana X e o avanço furioso vai se concretizando ainda um pouco em certo, acredito que era... Eu pensava que ia ser um fake, na verdade elas iam agressivar pelo bombe site da A, mas aqui a questão da kill da Ana X talvez tenha freado um pouco a Fúria. K-Sensei, o Scope aberto tira a Nani, a fortaleza que estava ancorada no bombe da A. Quem vem fazendo essa rotação é a própria Iunger. Vai chegando aqui na região do caminhão, abre o seu Scope, pode punir a K-Sensei, belo trabalho da Iunger, tem que tomar cuidado, ela é muito boa africano e a Isa sabe disso e caltera a Iunger na aproximação, encurtando a distância, não dando viés de estabilidade para a Iunger, que a gente sabe que ela brilha e ficou difícil para a Capitã Goddard, é o quinto ponto furioso. Que decisão da Fúria, né? E assim, a Gabs faz aquela Smoke ali no sapão para justamente tirar a informação da equipe do Fluxo, usa muito bem a Smoke a seu favor, tanto que ela consegue duas kills ali e aí, como você mesmo mencionou, o Fluxo consegue descontar a kill em cima da Ana X ali e aí é o momento que eu falo que é equipe de ponta, né? Porque aí a Fúria pausa um pouco o round, espera um pouco jogar, sabe que está na vontade, sabe que a equipe do Fluxo vai tentar pegar alguma informação ou tentar tirar essa vantagem e aí a K, muito esperta, né? Cravada no pixel, pune a jogadora que estava na região, no banheiro e aí logo essa C4 vai no chão, né? Iunger até conseguiu uma boa kill em cima da K, eu não sei, mas ali depois ela estava muito encurralada, né? Bom ponto para a equipe da Fúria, estou sentindo falta do pause do Fluxo agora para tentar organizar um pouco a casa, porque a equipe da Fúria aqui já está com muita vantagem nesse mapa. Tá aí, Napper, uma vantagem realmente muito boa, a gente sempre fala, o Dream do Dream do TR é conseguir ao menos 5 pontos e tá aí, os 5 pontos buscados, né? A equipe das Demons vai trabalhando a questão do Lost Bonus, joga no 3,400, então tem a compra completa, porém uma Iunger sem o seu armamento de ofício, vai ter que jogar aqui de rifle, ela que mostra que tem um repertório de otimização em armas gigantesco, seja com a Sniper Rifle de precisão ou com propriamente tendo que criar essa função de assalte, ela consegue desempenhar, porém está sendo muito anulada aqui pela equipe da Fúria, né? A Fúria que está explorando muito bem as lateralidades e jogar em cima das fragilidades das Demons. Gabs vai fazer esse entry. Olha, Gabs, meu amigo, como está fazendo esse trabalho, como está bagunçando o round. Vem a Gotts, consegue eliminar a Isa, Ana X aqui pela região do Canudo, consegue eliminar, eliminada logo na sequência, olha quem chega, é a Jünger, Gabs novamente, capitalizando para cima da Godes. A situação é vantajosa das Furiosas e agora as Demons, hein? A decisão cruel de vamos para o round ou iremos guardar. É ela, Jünger e também a Poppins. Ficam aqui pela região do Cimento, esperando essa smoke se dissipar. Não tem utilitárias para fazer esse trabalho, bangzinha para aproximar. Tem defuse nas mãos da Jünger e é ela. Contato. Agora guarda. Exato. Eu ia falar, elas estão de mãos dadas e a caça em ser elimina a Jünger não cai no strafe bala e a Poppins pode ser encurralada pela Gabi. Vai perder o armamento e é ponto da fúria. Ponto da fúria. E, cara, eu quero trazer uma análise aqui de quesito de mapa que eu acho muito interessante. A fúria, desde o round pistol, está gostando de jogar muito para a região do B. E aí, o que acontece? Elas brincam muito com isso. Teve alguns saunos que elas fazem o padrão da B ali, a Gabs incomodando, gastando as bombas delas. E aí, elas param um pouco a mira no A. E aí, quando o time do fluxo vai dar o retake, elas explodem A e conseguem pegar, digamos que, o bombe livre. E aí, o que acontece? Agora, a equipe da fúria tem aquele momento que qualquer bomba que a equipe da fúria gastar ali na região do sapão e B, a equipe do fluxo vai ficar ali até o final porque sabe que elas estão finalizando ali. E aí, agora é o momento que a fúria pode brincar muito bem com isso. Pode deixar a Gabs fazendo ali o lurker dela, jogando de uma maneira um pouco agressiva, tentando ousar mais porque qualquer barulhinha elas vão apostar mais para o bombe da B, criando essa certa fragilidade no bombe da A. Tanto que agora a gente já vê a mudança de ritmo da fúria. E as demons apostando bastante em uma das regiões metas, né, que é a força pela ligação. A gente vem acompanhando ali a Jünger jogando, a Nani em conjunto com ela, elas que podem aproximar a qualquer momento. Quem está fazendo essa marcação por ali é a Gabs, né, olha a noção aí da Gabs, vai dar de cara com a Jünger. E que tapa da Jünger para cima da Gabi, na verdade era a Gabi que estava por ali, né, a oitava player, né, a nona é a Gabis e a zero é a KCC. Então tá aí, olha, você que não entende o radar, agora eu já lhe expliquei. 6x1 ainda, Naper. E pra enlouquecer a bateria da desorganizada, a bateria que encantou o Major, tá aí diretamente do chat, um grande salve para a família B10. A fúria que está na desvantagem numérica, pigueira de armamento nas mãos da Jünger, tem jogadora por ali, a Gabi será que vai notar? Elimina a Godess e consegue uma eliminação de impacto ali, né, informativa, a equipe das demons que vai colocando uma pressão para esse bombsite da A. Ana X na abertura para cima da Jünger que tapa na Poppins. Eliminada na sequência, Ana X que deixa, não deixa nem um pouco barato, tirou a Nani e vai sobrando apenas ela. Julie, uma Digo em mãos e o sonho de quem sabe orquestrar um clutch que seria muito importante, eliminada pela Isa e tá lá. Ele tarda, mas não falha. O 7x1 é eminente. O 7x1 de todos os dias então acaba aparecendo aí. Mano, que bala da I1, né? Ela que é muito precisa com essa Eagle em mãos e você falou dessa kill da Gabi e foi uma kill muito importante, né? Corta a rotação, tira a informação da equipe do fluxo e como eu tinha apontuado, a equipe da Fúria começa a brincar, né, com esse esse bombe da B, né? Tanto que a gente viu no começo do round a Gabi gastando a smoke padrão dela e tinha todo o time do fluxo ali, né? Exceto a I1 que tinha avançado ligação. E ó, volta a jogar de novo pro B, a equipe da Fúria. Só que agora pela região do esgoto. Tá aí, senhoras e senhores, 7x1 é o nono ponto. Na verdade, é o nono round jogado até o atual momento. 7 pontos Fúria, apenas um ponto pra equipe das Demons. Vai fortalecendo esse bomb site da B aqui a Poppins. Já vista a jogadora por aqui, a gente tem o pezinho da Isa. Ela que pode anular ali a Poppins a qualquer momento e é o que acontece. Boa kill pra colocar uma fragilidade e obrigar a rotação do A vir pro B. K-sensei não deixa barato pra Julia. Julia que tenta pegar a informação ali pelo sapão, obriga a Nani a ter que gastar os seus recursos e a Fúria que pode rotacionar. Porém, tem a Godz, hein? A Capitã tá muito bem posicionada, vai sendo varada a 20 de HP. A Godz que fecha a porta, porém, vai tomar pressão sendo sanduichada, consegue a eliminação pra cima da K-sensei. Não entendi muito a movimentação aqui da Sniper, porém, aqui a Godz pode fazer essa recuperação da WP, principalmente porque ela tá somente com 20 de HP, né? Somente 20 de vitalidade, porém, a vantagem numérica ainda é furioso. Exatamente, vantagem numérica. A K tentou antecipar, né, essa volta dela, porque já tinha informação que ela tava ali. Hum, na verdade, era a Godz, né? E tá aí. Agora complica um pouco, hein, o quesito do round. A Fúria já vai se encaminhando lá pro bombe da A. Agora tem informação que a WP tá pro B, então vai encontrar o bombe livre, né? Acredito aqui que pra equipe do Fluxo é aquele momento que se a gente conseguir pegar uma kill rápido, a gente vai pro round, se não, a gente guarda. Perfeito, perfeito. A Junger tava bem posicionada porque ela abriu um gap ali pelo cimento que a angulação era totalmente favorável, porém, tava esperando a info da Godz pela costa e ela foi eliminada muito rápido e aqui vai ficar exatamente isso, na Aper, vão ser maduras guardar o armamento. É uma primeira metade um pouco apática e abaixo da performance que as demons estavam aguardando nesse lado que é tão favorável do mapa. Exato, e volta a pontuar, Bia, tô sentindo falta de um fluxo jogando de uma maneira mais agressiva, tanto que no round anterior que a gente viu que a Jung tava com essa desertiga, ela foi buscar a Gabi praticamente na base ali, né? Em cima da ligação. Então, se elas fazem isso no round que é forçado e tá funcionando vir com essa primeira kill, por que não fazendo round no armado, né? Tô sentindo falta da batida no esgoto, já que sabe que a equipe da Fúria tá jogando muito pra região do B, talvez uma pressão maior ali na região do Sapão, liberar um pouco a Jung pra ver se ela consegue alguns picks, então, tô sentindo um pouco falta dessa personalidade do fluxo. Perfeito, eu também sinto muito falta aí da questão do antitático, principalmente porque a Fúria não tá jogando muito em cima da ligação e tá deixando esse gap pra equipe da Demons, né? Então dá pra aproveitar. Olha a Junger, Open and View e ela veio a ousadia e alegria e tem a Dani! É aquele antitático que eu mencionei da bangzinha pra fazer a bagunça pela região ali do playground, vulgo o parquinho e dá muito certo, porém a Gabs, hein? Ela tira... A Julie que tava pulando pra pegar a informação foi severamente punida e olha a Gabi contestando a ligação, elimina a Capitã e a situação é de igualdade numérica. A Fúria que pode contestar esse bomb site da B e aí é o que vai acontecer. Só que tem que tomar cuidado a Poppins que tava ali dissipando na Smoke que é pega pela Gabi e tá lá. A Fúria vai colocar essa C4 ao chão. A vitória parcial já se confirmou. E aqui, pressão pra cima das Demons. É a Junger e a Nani novamente na situação de Winman, né? O famoso braço direito. E será que elas vão? Mas aqui, ó... A Junger já desceu. Tá na região aí do com saída, próxima do sem saída. Vai jogando de mãos dadas com a Nani. É aquela questão. Se pegar uma kill rápida é válida, porém a Gabi está muito bem posicionada. Elimina a Nani. Vai tentando ali varar. Deita o suficiente pra ela aparecer. Gabi! Muito bem pra garantir essa kill e o nono ponto da Fúria. Nono ponto da Fúria. Agora a gente vai pra uma pequena pausa pra arrumar um pouco a transmissão que tá com umas travadinhas, mas logo a gente já volta. E eu queria falar aqui, Bia, que a equipe do Fluxo pontuou somente no Pista. Depois disso, só deu a equipe da Fúria. Já são oito rounds em sequência. Oito ou nove? Tá nove a um, né? Nove rounds em sequência. Então, assim, falei do fato da Jung buscar essa primeira kill. Ela até conseguiu fazer essa primeira kill. Só que tô sentindo o fato também da malícia de tipo assim, opa, a gente pegou a K aqui, elas tão gostando de EZKB. Saiba que a WP tá aqui, vou rotacionar. E aquele famoso onipresente no mapa, né? Então, aí, tanto que, de novo, eu brinquei lá no início que a Nani e a Junger estavam carregando o piano de dar o retake e acontece isso de novo. Tô sentindo falta da Jung aparecer mais durante o mapa, ser aquela WP que é realmente uma pedra no sapato, né? Então, precisa arrumar um pouco disso. Talvez agora venha uma pausa tática junto desse pause técnico pra tentar organizar um pouco a casa, porque aqui a gente já pode considerar um placar elástico pra equipe da Fúria, né? Perfeito. Apesar da gente saber que a equipe do Fluxo tem um TR muito forte, se não começar a pontuar, vai ter poucas chances aí de erro quando virar e aí o Round Pistol se torna obrigação, né? Vamos ver se elas conseguem diminuir essa vantagem agora. O 9 a 6 seria ideal. Não, pera, eu costumo muito dizer aqui que quando a gente tem essa elasticidade, esse placar que ele fica ligeiramente debilitado, né? Na verdade, ele fica um pouco enfim, elástico, você acaba comprometendo toda uma primeira metade. Aí vem esse termo que você usou, que é a margem de erro. Ela vai ficando bem pequena. Exatamente, cara. E aí agora aqui, a equipe do Fluxo tem que tentar. Ó, a gente já viu aí um de novo jogando, buscando a primeira eliminação, né? Agora ela não consegue, mas mesmo assim já faz uma boa pressão. Quer dizer, não sei se conseguiu ou não, porque acho que a Rudi aqui também... A Rudi foi de F. É. Ela foi de arrasta pra cima, a Rudi. Aqui a gente continua. Na verdade, não continua. Vai dar o famoso ponto not ready e vocês voltam com a gente. Coisa linda. É só a semifinal, senhoras e senhores. A gente ainda tem a final. Como a gente mencionou, a equipe das Mocreias tá só aqui, só de spec. E... Voltamos pro jogo. Agora sim, vamos que vamos. 9x1 ainda no placar. São 11 rounds jogados até o atual momento. E... Válido ainda muita coisa. Porém, a Rudi ainda segue bugada, viu produção? Aqui o radar não tá indo com a gente. É. Bom, vamos tentar entender aqui o que tá acontecendo, né? Acredito que a I1 conseguiu aquela primeira kill ali na região do parquinho ou se não conseguiu, ela pelo menos machucou, né? E agora a equipe da Fúria muda um pouco o time de jogo e vai querer execar aqui no ar e já tem uma troca. Tá aí, a Nani pra cima da Isa e a Ana X bangada consegue fazer a eliminação. Agora a Júlia ancorada no bomba e tira a Gabs. Elimina a Lurker da equipe da Fúria que tava sendo tão pecaminosa. A Gabi consegue fazer uma boa kill e traz o upgrade agora com essa sniper jogando aqui pela região do fundo. A Ana X consegue pôr ali o plant de C4 e a situação é de retake da equipe do Fluxo Demons. Júlia. A gente quer um 3x2 aqui, hein? Também a K-Sensei. Vara a Capitã que tira a Gabi porém tem a tentativa de Ninja Defuse e Ana X sensacional o spray da Ana X não conecta puxa pra Glock elimina a Júlia e tá lá os dois dígitos furiosos. 10x1 então pra Fúria foi um áudio meio confuso pra gente que a gente não conseguiu acompanhar em detalhes o que aconteceu mas mesmo assim acredito que foi um clutch da Ana X acho que tava numa situação de 3x3 conseguiu a troca de kills ali tudo nas mãos da Ana X e ela consegue duas kills na Smoke aí pra trazer o round pras furiosas. 10x1 cara não sei se é cedo pra falar já Bia mas aqui é um um pouco complicado pra equipe da Fluxo, hein? Tá aí senhoras e senhores é bem difícil eu particularmente esperava uma performance um pouco mais parelha da equipe das Demons K-Sensei a flicada tá em dia pra cima da Júlia a ideia era coleta de informação pelo sapão foi severamente punida a equipe da Fúria vai abrindo a vantagem com a Gabs tira Poppins tira Nani o cimento tem dona e é ela Gabs o trabalho das Demons é a questão ali do eco, né? o trabalho que não vai conseguindo sendo feito exatamente porque é uma Fúria controlando a economia adversária e não há Los Bonos aqui que ajude é o 3x400 e mesmo assim tendo que jogar de pistolas a Gabs elimina a Godes e sobrando apenas a Yung eliminada pela Isa é 11x1 Fúria 11x1 pra Fúria e assim Bia, não sei se você tá sentindo isso mas eu tô sentindo que chega naquele momento do jogo onde nada funciona pra equipe do fluxo e aí começa aquele pequeno problema de uma famosa entre aspas síndrome de heroína tudo bem que era um round forçado mas aí começa uma da cara uma de cada vez e morre de uma maneira muito dispersada aquilo que a gente tava elogiando muito antes de ter os trades acaba falhando e aí fica fácil pra equipe da Fúria 11x1 volta até a armada e ó pela primeira vez a gente vai ver um setup double up dos dois lados coisa linda hein essa eu quero ver quem neutraliza quem senhoras e senhores a gente entende que tá travando pra vocês tá travando pra gente também então vamos fazer aquele exercício feche os olhos e deixa as narradoras brilharem deixa as casters tentarem explicar pra vocês o que está acontecendo vamos ver agora aí se a narração se garante quando as coisas visualmente não tá dando certo vamos ver se pelo menos no auditivo a gente consegue embalar os senhores Molotov feito ali na região do Sapão tem smoke eminente a Godes que vai fazendo esse trabalho ancorada pelo bombsite da B a equipe das Demons vem trabalhando um pouquinho aí esse avanço intermediário tem jogadoras ali próxima do cimento tem jogadoras ali buscando o canudo a Julie que tá fazendo essa marcação e tá aí o setup de Double Alps que você tão mencionou Napa exatamente agora a gente viu aí um avançado ali pela região do fundo agora vai recuando a equipe da Fúria vai gastando tempo no relógio sem dar muita informação do que que tá acontecendo enquanto isso já encontra um fluxo aqui um pouco splitado mas olha a Pop tirando a K e já pega informação porque sabe que se tá fazendo suporte pra região do A pode ser que seja explosão ali porque o B já tá dominado tá aí o trabalho da Poppins na ligação pela escada consegue fazer eliminação porém a Fúria consegue fazer um trabalho em blocos para o bombsite da A e elimina a Junger tá ela que era a pedra do sapato tava fazendo um trabalho pelo banco a Ana X consegue anular e pune severamente aqui a jogadora situação de retake das demons vão usufruindo tanto ali a região da lixeira quanto do banco pra fazer esse reconstrução fazer essa reconstrução de round tá difícil tem utilitários tem bang ali nas mãos da Poppins vai tentando fazer essa abertura tem a Gabs pelo fundo consegue duas kills a Isa elimina ali na verdade a Godz a Gabs elimina a Poppins a Nani a Julie consegue fazer esse revenge vai sobrando somente a Gabi Gabi de sniper consegue fazer a primeira neutralização vem ninja de defuse será que vai conseguir vem a He e as demons faz o impossível tornar apenas uma questão de opinião uma smoke um kit defuse e o segundo ponto eminente quase que a Gabi orquestraria um belo de um clutch tá cara eu já tava pronta pra chamar a Gabi aqui de gênia né porque ela consegue acertar o tiro na smoke ela foi fazer a He pra finalizar só que infelizmente ela acaba errando a He e aí muito mérito da Julie também que foi sangue frio né pra continuar esse desarme então o round tava saindo da equipe do fluxo precisava voltar a pontuar pontua mas a que custo Vi que perdeu quase todos os armamentos tá aí senhoras e senhores é duríssimo duríssimo demais o round espero que os senhores e senhoras estejam acompanhando a gente que sabe que as imagens tá travando mas vamos tentar aqui na voz estilo radinho dá cores e spots pros senhores e senhores Junger aqui pela região close próximo ali do cimento consegue fazer a eliminação treinado logo na sequência Isa consegue a eliminação pra cima da Julia Poppins pra cima da Isa Ana X cabangue perfeita da K-sensei K-sensei essa que fez o matchup elimina a Junger e tira a Godes também a situação é 2 V1 e infiltração para o bomb site da B apenas ela super nani colete 1 famas uma HE que já usou por ali não consegue muito dano tira pouquíssimo HP da Gabi e ela precisa ir pra cima nós estamos falando do penúltimo round da segunda metade a K-sensei aqui tá pela região do cimento o scope tá aberto a Gabi avistou ela avançou e tá lá a região ali do cimento muito bem orquestrado pela K-sensei e o trabalho de crossfire miras cruzadas C4 ao chão é ponto da fúria coisa linda bora que bora vamos que vamos vamos acompanhando aqui a equipe furiosa que vem chegando e a equipe das demons a Poppins vem aqui abrindo espaço pela região do canudo aqui pro próximo da ligação ela vai jogando de MP9 enquanto tem as suas teammates e olha prioridade defensiva pro bomb site da BNAPER porém a fúria vai trabalhando e construindo um round aqui pelo fundo pode ter a primeira capitalização a qualquer momento exatamente e olha a Yun sofrendo pressão consegue abrir mais nosso o trade pela árvore consegue alienação pra cima da Ana ex coleta info tem a trade logo na sequência e aqui fica o famoso elas por elas é uma situação de 4v4 4v4 então e nessa situação gosto muito de dizer que é sempre vantagem pro time de TR principalmente por conta da vantagem bélica que tem a equipe da fúria a gente vê que a equipe do fluxo não tem muitos utilitários ali pra parar o ímpeto da equipe da fúria não tem o defuso kit e o armamento não é o favorável pra longa distância então agora a equipe da fúria vai só gastando o relógio e se juntando pra fazer essa execução ali pelo sapão tá aí a Julie vai fazendo é a Julie que tá por ali exato vai fazendo aquele famoso pulinho né a Gabi que já neutralizou a jogadora nisso daí fala dela ela que continua você não entra aqui pelo bomb site da B não consegue conectar os primeiros disparos tem a Bang a Bang pra dar uma freada na equipe da fúria porém não conecta é a Gabi que tá por ali sensacional a Gabi Gabriela mal donado pra fazer a abertura do bomb site da B e garantir o plant de C4 e a situação das demons olha defasagem na questão de quantidade de jogadoras dentro do server precisa aí é o último out da primeira metade e a Gabi sozinha resolve é ponto furioso 13 a 2 só a primeira metade 13 a 2 então pra fúria aí né mostrando que tá com um TR muito sólido punindo muito todas as tentativas aí de reteque da equipe do fluxo agora é aquele dois rounds só que a equipe do fluxo fez né o pistol depois deu ali só a equipe da fúria digamos assim e aí depois traz mais um round e a equipe da fúria já mina todos os os planos das demons aí agora é aquele ponto que eu já tinha falado antes é obrigação do fluxo trazer esse pistol se ainda quiser continuar sonhando em disputar essa grande final né pra equipe da fúria aqui é tranquilo vai pro lado mais favorável e já vem as duals beretas aí na mão da iz e da kai a fúria gosta dessas duals hein tá aí round pistol em mãos vamos ver o que as demons vem pra aprontar nesse lado ofensivo vem pro TR e defensivo está a fúria olha K-sensei que já vai coletar uma informação importantíssima Gabi por aqui no contato consegue para a primeira uspa a segunda tradeara na sequência pela poppins a vantagem numérica é muito boa pra equipe da fúria já vem a reconstrução do backup defensivo a Ana X já faz aquela banguizinha consegue coletar mais info jogando aqui próxima do do backside né próximo ali da região de default de plant a Isa também já aproxima pra jogar aqui pelo caminhão a K-sensei olha dual beretas da K duas alienações larqueando a equipe das demons cercadas e o pistol round nas mãos da fúria pistol round nas mãos da fúria ia comentar que ia ser 100% de aproveitamento mas eu lembrei que quem ganhou o pistol da primeira metade foi o fluxo e diferente do que foi lá aquele primeiro pistol o fluxo não consegue colocar nem a C4 no chão então tem que comprar tudo agora e esse round aqui pra fúria pode valer aí o mapa né 14 a 2 pressão na equipe da fluxo agora e vamos ver qual que vai ser o ritmo de jogo que elas vão tentar imprimir aqui furioso match point furioso aí grand final point a gente pode dizer né porque cara aqui agora pra mim esse último round é basicamente um protocolo aí digamos assim né um round que a gente sabe que é muito difícil do fluxo tirar da cartola mas não impossível né equipe da da fúria aí já tá com um pezinho nessa grande final se elas fizerem aí o que o protocolo manda esperar alguma reação da equipe do fluxo ou até mesmo passar o carro da maneira que elas estão fazendo né dominando todo lado aí do mapa pode se dizer aí que vai fechar essa partida perfeito Naper e olha que situação as demons encontra aqui no que pode ser a despedida do CS gol né acredito que o grande objetivo da equipe está feito que era garantir o seu spot na GC Masters uma prioridade acredito até que mais pro CS2 elas estão jogando aí esse é o impact né enfim muitas alternâncias e variedades porém uma performance muito abaixo do esperado dentro da overpass a torcida está aí extremamente agitada no nosso chat mais uma vez um grande salve para todo mundo que está sintonizando nos canais da Gamers Club e quem está na final perguntou Ultra é as Mocreias exatamente as Mocreias que está só esperando aqui a final desse jogo para saber quem vai enfrentar e ó equipe do fluxo aqui vai fazer aquele padrão né 3-2 pela região do meio ali região do da ligação na verdade tem uma jogadora ali mais atrasada mas ainda assim está tentando dominar o espaço mas aparentemente a Fúria já entendeu isso hein sabe que o armamento da equipe do fluxo não é tão bom então elas não dão essa chance para o azar aí de encurtar a distância e ser punida elas fazem o domínio do meio voltam pelo banheiro e agora avançam fundo para pegar a informação mas sempre jogando de longe olha um trabalho belíssimo boa leitura de jogo aqui na Pérea exatamente isso que elas estão trabalhando é minimizar o máximo possível o erro de execução contra isso é umas dimons extremamente pressionadas não existe mais margem de erro a tolerância é zero a gente vem acompanhando na POV da Ana X primeiro contato a Poppins punha a Ana X e garante a vantagem numérica as dimons vem avançando o ponto principal é o bomb site da AK Sensei giva o bomb pressionada pela smoke pela bang acaba givando o seu spot vai reconstruir o round as furiosas C4 ao chão é trabalho de retake da fúria é trabalho de after plant agora para a equipe do fluxo de irmãos Gabs por aqui vai aproximando tem AK Sensei essa bang pode conectar se tiver a Gabs vem abrindo o trabalho vai pegar a Godis totalmente de costas tem a Poppins por ali mais uma capitalização Isa chega bem eliminada agora a Nani a Gabs chega por ali é apenas Jünger e Juli com 3 de HP Juli o defuse vai acontecendo e é vitória da fúria